Foi no interior de Caxias do Sul, nessa região de mata, que a Brigada Militar encontrou o corpo de uma mulher com marcas de tiros na cabeça. Ela ainda não teve a identificação divulgada. Essa foi a quinta morte registrada em 12 horas no município. Tivemos uma madrugada atípica para Caxias do Sul. A Brigada Militar vem combatendo forte essa briga de grupos criminosos em Caxias do Sul. Essa questão dos repiques de homicídios que vem acontecendo. E nós estamos nas ruas justamente para trazer a ordem, a paz e a tranquilidade para a população. No bairro Cristo Redentor, Diogo Soares dos Santos foi morto por dois homens que chegaram atirando. No bairro Centenário, Augusto César Silva, de 22 anos, foi a vítima. Os autores estavam em um veículo, que fugiu ao avistar a presença da polícia. Houve troca de tiros com a Brigada Militar e um dos suspeitos acabou morto. João Vitor Carvalho de Oliveira, de 21 anos, já era conhecido da polícia. Uma das nossas guarnições que estava em diligência, uma guarnição discreta, ela foi surpreendida por esses criminosos e ela teve que fazer o revide diante da injusta agressão e acabou resultando na morte desses criminosos. Esse indivíduo que morreu ontem no confronto, ele já havia sido preso quatro vezes de dezembro para cá pela Brigada Militar e ele teve um caso que ele foi preso na tarde pelo batalhão de choque, do quarto batalhão de choque. À noite ele foi preso novamente, já estava na rua, foi preso novamente pelas nossas guarnições do 12 BPM. Em outro caso, dois homens de uma motocicleta mataram Henrique Turossi Silva, de 41 anos. Segundo a Brigada Militar, a disputa pelo tráfico de drogas é o principal motivo para a criminalidade. É um contexto de busca de espaço, busca de territorialização. O tráfico de drogas não está estabelecido de uma maneira profissional, vamos dizer assim, profissionalmente no crime, né, aqui na nossa cidade, então eles têm essas disputas desses grupos criminosos aí por busca de territorialidade. Em 2024 foram 13 mortes em 16 dias, um a mais que todo o janeiro de 2023. Na época o número já era considerado elevado, fora da curva, pelas autoridades. O esforço de cada policial nosso que está na rua é realmente evitar que essas desavenças, esses ajustes de contas entre eles, né.